Nunca havia sido acusado de nenhum ato violento antes de ser detido. Uma noite, enquanto trabalhava no armazém de um supermercado limpando piso em Bessemer, Alabama, um gerente de restaurante, a 25 quilômetros dali, foi sequestrado, roubado e levou um tiro de um único bandido armado ao sair do trabalho. A vítima sobreviveu e, mais tarde, identificou indevidamente o Sr. Hinton como a pessoa que o havia roubado. Apesar de o Sr. Hinton estar trabalhando a quilômetros da cena do crime, numa instalação segura, com um guarda que registrava todo mundo que entrava e saía de lá, a polícia foi até a casa da mãe dele, onde encontraram um velho revólver calibre .38. Apesar de o Sr. Hinton